Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje trago-vos então a tag dos 50%, balanço do primeiro semestre de 2022. Eu já tinha feito esta tag no ano passado, eu vi o vídeo da Dora Santos Marques e pensei vou fazê-lo outra vez este ano, por isso vou fazer a tag. E a primeira pergunta que ela coloca é o melhor livro que você leu até agora. Eu li pouco ou mais de 15 livros deste ano, é uma vergonha, eu sei, mas quando nós não temos cabeça para ler, mais vale não lermos nada e depois quando voltarmos, voltamos em grande e lemos tudo o que é o que está a acontecer, o bichinho da leitura voltou, por isso. Ainda bem, por isso o melhor livro que li até agora e eu não o tenho comigo porque emprestei à Izzy e eu espero que ela também goste, foi Sinopse de Amor e Guerra de Afonso Cruz. É um pequeno livro, é verdade, mas é um livro que com pouco fez muito e é uma história verídica. Afonso Cruz, quando quer surpreender, surpreendes e este livro realmente surpreendeu-me muito pela positiva e já está, de certeza absoluta, no meu top 5 de leituras de 2022. A próxima pergunta é A melhor continuação que você leu até agora? Eu não li nenhuma sequela, porque com elas nem nada disso ainda, eu até estive a ver o que é que eu tinha lido, eu tive de ver uma Goodreads, estou a ver os livros que estou a ler agora e eu não estou a ler nenhuma continuação, por isso não faz sentido responder esta pergunta se eu não li nenhuma continuação. Algum lançamento do primeiro semestre você não leu e quer muito? Tenho dois livros, Inquieta, da Vanessa Amar Velho, penso que seja assim o nome dela, se estou em... Ninguém me peça desculpa, já será que começou, ou sei o livro ou eu sei o nome do autor e quero muito ler Naufrágio de João Tordo. Depois de Águas Passadas, que gostei bastante e depois de Felicidade, que eu não gostei nada, estou com mesmo muito medo de ler este livro, mas quero muito ler, saber se ele se voltou a sair de fora da caixa ou se é mais do mesmo. Quarta pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre? Eu não tenho, sim, nenhum livro aguardado, lançamento, por assim dizer, talvez o do Joel Dicker, mas já foi lançado, quando este livro for para o ar já foi lançado, não tenho assim... Eu não sou aquelas leitoras que estão com muita atenção aos livros que vão se lançar, ok? Eu tenho autores que sei que todos os anos lançam livros, que é o caso de João Tordo e de Afonso Cruz, e eu estou atenta ao que eles lançam, mas de resto eu não sou aquela leitora que está... Ah, eu, meu Deus, não. É o que sair sei, por isso não estou a aguardar nada. O livro que te decepcionou este ano? Talvez tenha... Eu requisitei o livro Ferozes, da Helena Magalhães, eu estava à espera de muito mais, eu percebo o que é que é um bom livro, mas decepcionou-me em certa parte, pois vocês irão ver um vídeo, com certeza, sobre a opinião, e Lola de Cátia Vieira. Eu não consegui ler aquele livro de maneira alguma, eu tentei. Juro, prometo aqui, dou a minha palavra, que eu tentei ler aquele livro, mas eu não consegui, não é de todo para mim. Desisti da leitura, dei DNF, e foi então Ferozes, de Helena Magalhães. O livro que te mais surpreendeu este ano? A breve Vida das Flores, de Valéry Perrin. Eu pensava que ia para um tipo de leitura, e fui completamente surpreendida, em que aquele livro tem de tudo, um pouco, em QB, e, epá, eu arrastei mesmo aquela leitura. Eu queria ler em francês, e vocês já devem ter visto cá no canal, eu consegui comprar, por uma bacatela, o livro em francês, e eu estou, quero, porque aquele livro tem muitas citações, de certas coisas, que eu conheço de músicas, e eu estava a ler o livro, em português, e eu estava a ver uma citação, e eu assim, eu já li isto em algum lado, eu já li isto em algum lado, e no parágrafo a seguir, fiquei a saber que era uma música, que eu gosto muito, e eu meti aquilo, traduzi isto, traduzi isto, e eu fui cantando, e eu, olha, e mais à frente aconteceu exatamente o mesmo, foi um livro que me surpreendeu mesmo, pela positiva. Mais, novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro, neste semestre, ou que você conheceu recentemente. Eu vou falar, então, de Hugo Gonçalves, do livro Filho da Mãe, surpreendeu-me bastante a escrita, não tinha lido nada deste autor ainda, lemos este livro, para o gangue das bambinas, no mês de maio, no mês da mãe, Filho da Mãe, é uma história nua, crua, e o autor, mostra-se ali, tal como ela é, está lá subscrita, expôs-se, verdadeiramente, e acho que foi um autor, que me surpreendeu bastante, pela positiva, e tenho muita, muita, muita vontade de ler, mais qualquer coisa sobre ele. Ele, e João Tordo, e mais um que eu agora, não me lembro de nome, escreveram também, a série, Até que a Vida nos Par, se vocês ainda não ouviram, o Estado disponível da Netflix, é uma grande série, é uma série, que vai abordar, todos os tipos de amores, e desamores, e é muito bem escrita, por isso, eu tinha que deixar aqui, tinha que vender o peixe da série, porque a série é muito boa, e inclusive, há pessoas que estão a vê-la, e estou a dizer, realmente, Patrícia, tinhas razão. Eu não digo nada. A sua quedinha, por personagem fictício, mais recente? Eu não sou muito, me apaixonar, por personagens fictícias, de livros, e eu, como disse, li tão pouco, este ano, ainda, que não, não há aquela personagem, há personagens que me apetece, dar um abraço, por exemplo, vou dar a Violette, da breve vida das flores, apetece-me agarrar, e dar um abraço, e dizer, amiga, estou aqui ao pé de ti, mas, não, não tenho, lamento. Próxima pergunta, a sua personagem favorita, mais recente? Acabei por dizer, a Violette, da breve vida das flores, daquelas personagens, que nós queremos, guardá-la bem, aqui dentro, dessa obra, sem ser amiga dela. Um livro que te fez chorar, nesse primeiro semestre? Eu tenho aqui as respostas, eu tenho aqui dois livros, Razões para Viver, de Matt, Matt, Ei, e Filho da Mãe, do Hugo Gonçalves, o livro Filho da Mãe, costou-me imenso a ler, fala do luto, fala, eu estava a ler aquele livro, e eu estava, a rever-me naquela história, de todos os passos que ele deu, todos, nós ficamos aqui a matutar, para quem já passou por uma grande perda, sabe, vai haver dias, que vamos passar os dias, a matutar sobre aquilo mesmo, e eu, gostou imenso, demorei um pouco a ler o livro, até, porque estavam a gostar, nesse sentido, por isso, eu chorei bastante, com o Filho da Mãe. Próxima pergunta, um livro que te deixou feliz, nesse primeiro semestre, é impossível não referir, Heartstopper, eu já tive que o devolver, eu não estou a mostrar livros, eu sei, mas vão deixar, vou deixar, as perguntas cá em baixo, vocês querem saber a resposta, tem que ser a ver o vídeo, vou falar do Heartstopper, que livro, tão fofinho, tão fofinho, tão fofinho, tão fofinho, que, já li o primeiro e o segundo volume, e fiquei tipo, oh, personagens tão fofas, tão bem construídos, fala de tudo, é uma, o primeiro fala da apresentação, não é, dos personagens, e o segundo já aborda, assim, mais, eu não sei, eu não consigo, não consigo, vejam o vídeo, tua opinião. Melhor adaptação cinematográfica, de um livro que você assistiu, até agora, vou falar do Heartstopper, a série está mesmo, muito bem conseguida, e segue a mesma, unhagem do livro, pá, claro que há lá algumas coisas, que vão misturando, o segundo, o primeiro e tudo mais, mas é, opá, vejam, as pessoas que já viram, sabem do que é que eu estou a falar. Sua resenha favorita, desse primeiro semestre, escrito em vídeo, da minha, eu vou dizer, que acho que o vídeo que, que eu disse, minha, eu acho que é minha, vou falar da sinopse, da Moriguerra, de Afonso Cruz, gostei tanto do livro, gostei tanto de escrever, aquela opinião, que, pronto, o livro mais bonito que você comprou, ganho este ano, para mim, são todos bonitos, são todos, quais livros, que você precisa, ou quer muito ler, até ao final deste ano, não, as minhas leituras, de escritores portugueses, que é o vídeo, dois, depois deste, acho eu, vou deixar aqui em cima também, porque eu quero mesmo ler aqueles autores, eu estou a ler agora, o regresso de Julie Blue, de Iris Bravo, eu estou numa parte, em que ela está ali, um bocadinho, encher chorizos, vamos ver o que é, que dali sai, mas estou a gostar imenso, já não ficava a ler, até mais tarde, fiquei até às duas da manhã, a ler o livro, quando chegar à página 170, fiquei tipo, tens que ir dormir, mas eu quero muito ler, tal como Inquieta, tal como João Tordo, tal como, já nem me lembro que livros, Vampiros, do Felipe Melo e Juan Cabia, quero, os autores portugueses, este ano quero ler mais autores portugueses, acho que é por aí que eu vou pegar, e eu não tenho mais nada a dizer-vos, já respondi a todas as questões colocadas, aqui da tag, eu vou deixar o vídeo da Dora cá em baixo, vou deixar o meu vídeo do ano passado, aqui em baixo, ou aqui em cima, e digam aqui nos comentários, não deixem de responder a esta tag, é uma boa avaliação vossa, de ver o que é que vocês já lerem, o que não leram, e que se já leram muito ou muito pouco, eu sei que estou a ler muito pouco, espero mudar isso, e vocês veem conforme foram as vossas leituras, por isso, eu não tenho mais nada a dizer-vos, espero-vos no próximo vídeo, tchau!